de gente querida. Jaqueline, vamos começar falando dessa transição de se despedir da seleção depois de 18 anos, com uma carreira tão, tão, tão vitoriosa. É, bom dia a todos. É sempre difícil, né? Se despedir, assim, depois de tantos anos, representando o seu país com o maior amor e orgulho que eu sempre tive. Mas a hora de todo mundo chegar, eu acho que agora eu penso mesmo, já que a gente vai falar de filhos, pensar na minha família, no meu filho, que ainda tem 4 anos de idade e eu não pude ter ainda oportunidade de conviver com ele tanto tempo como agora eu vou ter esse tempo, né? Então eu fico muito feliz e triste ao mesmo tempo. Mas faz parte do nosso esporte, da nossa carreira e a gente tenta levar a vida como a gente pode, na maior felicidade, convivendo com os nossos filhos e familiares. Agora, Jaqueline, a gente está vendo aqui imagens da sua carreira, de momentos importantes, aí você é grávida do Arthur. Você sempre foi uma jogadora muito raçuda, muito emotiva, uma figura que fazia a gente se emocionar junto ali, assistindo, uma legião de fãs sempre arrastadas para ver você em quadra. A despedida é da seleção ou a despedida é do vôlei? A gente vai te ver jogar, hein? Não, só da seleção, né? A seleção me deixa longe de minha família por muito tempo. A gente, às vezes, viaja, fica dois meses longe. Então, essa última viagem que eu fiz foi super repentina, que eu tive que ir ficar duas semanas. Eu não sabia onde deixar meu filho, porque minha mãe viajando, meu marido viajando, que ele também estava na Liga das Nações. Então, foi um período, assim, bem complicado para mim, que quando eu viajei, que passou a primeira semana ali e eu ligava para ele, falava pelo Skype ou pelo WhatsApp e ele chorava, eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim, né? De ter... não, agora eu tenho que ter minhas escolhas. Ou eu fico com meu filho ou eu continuo convivendo com isso daqui. Então, foi o momento certo. Eu conversei com o Murilo, conversei com meu marido. Um já é difícil, imagina os dois. Então, para ele estava sendo muito difícil e agora ele entende muito mais isso, né? Ele já tem quatro anos, não é quando ele tinha um ano, um ano e meio, que quem sofria era a gente e ele não, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não entendia muito bem, mas hoje ele entendendo se torna muito mais difícil. O que você sentiu, então, é que estava impactando muito. Exatamente. Eu acho que nesse momento, agora, Jaqueline, em 2018, essa decisão tomada foi a melhor possível. E a gente está conseguindo aproveitar ao máximo. Meus dias, dias, estão muito diferentes. Em clube, lógico, a gente vai pensar no que vai acontecer, mas agora eu quero poder aproveitar um pouco, coisa que eu não já fiz há 18 anos e há 4 anos, desde que ele nasceu. E é tudo de bom poder aproveitar filho, né? É, eu acho, estou aqui ouvindo e pensando, dois meses longe do filho, uou! É muita coisa! É, você sabe que eu comecei, depois que eu tive ele, dois meses depois, eu já estava na rotina, na pegada pesada. Em quatro meses, eu já estava viajando de novo e participando de campeonatos de alto nível. Então, realmente, é muito complicado, porque você imagina deixar uma criança de quatro meses em casa, seu primeiro filho, então é tudo muito novo. Olha essa foto, para você entender a dor que ela passou. O Murilo, que também é o super estrela da seleção masculina, o Arthur ali e a mamãe, e o coração sangrando toda vez que tinha que viajar. Sangrando, eu sofri muito, o Murilo também, né? Porque a rotina dele não é diferente da minha. Mas agora nós dois estamos bem, só para viver com ele 24 horas por dia. E estão na mesma cidade, o que para atletas não é muito comum, né? Exatamente. Também foi uma das minhas decisões tomadas, foi por isso mesmo, estar junto do Murilo. Ele agora está no SESI, está jogando no SESI, eu ainda não sei onde eu vou jogar, porque foi tudo muito rápido para mim, foi uma decisão que eu tive que tomar em uma semana, até menos, né? Tive a oportunidade de conversar ali com o Zé e falar e explicar a minha situação, ele super entendeu. Sabia que se eu fosse viajar para o Mundial, agora que as meninas estão indo, eu teria que estar de corpo e alma, cabeça e coração. Então, minha cabeça e meu coração estavam aqui com o meu filho. Então, estava sendo muito difícil e ele me ajudou muito. E o Murilo também viajando, eu acho que também foi um dos motivos também dele poder ficar aqui em São Paulo e poder conviver um pouco mais com o meu filho e a gente ficar juntos. É muito difícil quando eu jogo em Minas ou eu vou para outro lugar ou vou até para outro país, né? Mas a gente tentou se adaptar bastante, mas agora chegou a hora e o que a gente tem que fazer agora nesse momento é ficar junto. A decisão de ter filho, a maternidade para um atleta de alto nível... Muda demais, muda muito. É uma coisa assim, absurda. Até porque eu tenho que parar um ano de jogar para ter o filho, né? Então, eu e o Murilo jogando, eu falei, meu, eu quero ter minha família, quero poder, sabe, construí-la. Porque a gente sabe que é muito difícil, nosso dia a dia não é fácil. Eu sendo mulher, eu teria que parar de jogar. Mas eu fiz isso por sonho mesmo, por saber que eu já tinha ali meu marido, a gente já tinha nossa casinha, então faltava um algo a mais. Então, quando nasceu o Arthur, eu me completei por inteiro. Completou.